Vamos falar de MMA? Aí é bom, hein? É bom? Vamos falar de... Belato, né? Opa! 276, que também é atração do Star Plus! A Bruna Ellen está com a gente. Ô, Bruna, tudo bem? É ser fera, pô. Tudo ótimo! Prazerzão estar aqui hoje. A Bruna é uma das representantes brasileiras. No Belato, sem seis vitórias e três derrotas na competição. É faixa preta e bicampeã brasileira de Kung Fu. Tudo isso? Bruna? Tudo isso. Eu comecei no Kung Fu com 12, 11 anos. Eu era da seleção brasileira de sandá, do boxe-chinense, a partir de luta do Kung Fu. E aí, depois disso, depois de lutar bastante, mas estava mais gastando dinheiro, sem apoio, sem incentivo, o MMA também começou a crescer. Eu falei, ah, é isso que eu quero. E aí eu comecei a migrar para o MMA. Ó, e lembrando que a Bruna... Cuidado, vê lá o que você vai falar. Não, agora eu estou remoto. Hein, Bruna? Remoto é mais seguro. Remoto é mais seguro, mas... A Bruna é da paz, é gente boa demais, e uma grande lutadora. Porque eu tenho aqui também os números dela, seis vitórias e três derrotas na competição, mas as vitórias são impressionantes. Lembrando que hoje a gente tem o José Augusto, que vai participar do CARD preliminar contra o Alex Polizzi. Ele vai lutar hoje. Mas, ô Bruna, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu vejo muito da luta, assim. O que que traz? Porque a gente sabe que uma luta como essa é a reunião de vários estilos, várias artes marciais. Mas do Kung Fu, que a gente... Eu me lembro, eu estou com 40 anos, o Kung Fu era muito, né, da década de 80, 90, muito forte. E estava ali rivalizando com o cara dele. É porque ele está citando a sessão da tarde. Não, não, porque eu vou perguntar para ela do Kung Fu. O que que ela leva do Kung Fu? Porque eu adoro o Kung Fu, e eu acho isso muito legal. O que que ela leva, o que que ela aproveita nas artes marciais. E hoje lutando no Bellator também. Sim, com certeza. O Kung Fu, ele tem as duas partes, né? A parte dos khakis e a parte de luta. Eu fazia os dois, na verdade. E isso me preparou muito, mentalmente, questão de disciplina. A gente sempre foi... Falou muito de arte marcial, de respeito. Então, a minha tranquilidade, acho que até dentro do cage, eu peguei um pouquinho disso, essa confiança. O sandá, ele é a parte em pé, então é chute, soco e também tem queda. Então, acho que essa transição para o MMA me ajudou muito, né? Do que... Falo só do Muay Thai, o kickbox que não tem queda, às vezes a pessoa demora um pouquinho mais para pegar a transição para o MMA. E nisso, o sandá me ajudou muito nessa parte. As queiras, até no vídeo, segurar chute e derrubar, isso eu gosto muito, eu trouxe do sandá, inclusive. Hoje no Star Plus, você vai ver o Bellator 276. Ô, Bruna, agora, a gente está vendo essas imagens, como que é o pós de uma luta? O que acontece? É muito dolorido, é muito sofrido nos próximos dias. Como que é a recuperação de vocês? Ó, é dolorido. Inclusive, essa luta que eu fiz com a atual campeã aí da categoria, né? Essa luta, depois eu saí com o olho... e com o rosto inteiro inchado. Meu Deus! Então... Poxa! Acontece, né? A gente está lá para isso aí mesmo. Tem dia de trabalho bom e tem dia de trabalho nem cansa, que a outra pessoa acaba levando a melhor. Mas é isso, a gente assiste bastante depois essas luta que não foram boas. Até as que foram boas também, aprende, tira umas sérias rapidinhas para o corpo descansar também, que é importante, e depois já volta, ativa de novo. Eu não consigo imaginar. Eu não consigo imaginar. Um dia ruim de trabalho. O nosso dia ruim de trabalho, Bruno, a gente vai para casa. Ah, vou refletir. O seu, o dia ruim fica tão dolorido. Mas a age... O dia ruim fica um pouco pior, né? Dolorido, tem que tomar um remedinho para dor de cabeça, dor no corpo. É, por exemplo, o Eduardo mesmo, quando leva uma porrada dessa, ele bota o bife na cara. Não, antigamente botava a vela. Agora não. Agora tem recuperação toda. Bruno, vamos fazer o seguinte, vamos marcar um dia para a gente levar o Alex aí. Aí a gente vai fazer os movimentos. O Alex mais, tá? Eu vou mais para fazer esse show. Eu sou mais Kung Fu, assim, sabe? Não! Mas é muito legal porque... Tem que vir, pode vir. Porque a gente aprende muito. Quem é... O que eu converso, assim, das pessoas que praticam jiu-jitsu, MMA, tudo, Kung Fu, eles falam muito disso. Mesmo o leigo, ele pegando os movimentos, ele começa a entender tudo, né? Porque o UFC, ele usa muito, às vezes, o movimento contrário, né? No jiu-jitsu. Você recebe uma carga e vai... Então é muito da inteligência. Às vezes a gente imagina que a luta é só o corpo, mas a parte mental é muito mais forte, não é, Bruna? Total. Não, na verdade, eu falo que a parte mental ali, a força mental é, cara, 70%. Você pode ser muito bom, mas você chega lá sem adrenalina ou alguma coisa do tipo, assim, já fica frustrado com... Não esperava alguma coisa, fica frustrado, acaba perdendo o seu jogo todo ali. Então, inclusive a gente, atleta, profissional, acho que todos deveriam fazer. Eu comecei a fazer também, fiz muita diferença, que é o treinamento mental mesmo, né? Já avisando, preparar mentalmente para a hora da luta, faz total diferença. Bruna, rapidinho, prazer falar contigo também, o Gustavo aqui. Esse lado mental, ele é fundamental no esporte, né? Em qualquer modalidade, ele é extremamente fundamental. Como que funciona, na sua modalidade especificamente, a questão da intimidação, dentro ali, no meio da luta? Como que funciona a intimidação entre vocês na luta? Então, tem muito isso, né? Não tá na luta, começa já um dia antes da luta, a luta da... Pesagem, né? Na hora da pesagem ali, é. Então, tem aquela encarada, de repente, a pessoa já dá um empurrão, já fala alguma coisa, que se não tiver na cabeça ali, muito estabilizada, muito preparada, aquilo ali, já dá uma mexida no seu emocional. Quem faz muito bem isso, é o Mac Gregor, né? Antes da luta, ele já fala um monte de coisa, se os caras não estão muito bem preparados ali mentalmente, ele já entra derrotado. É muito isso. Então, a parte mental, cara, é fundamental. Pode ser muito bom, mas se você não estiver preparado ali mentalmente, qualquer coisa te estabiliza, e já era. Bruna, obrigado, obrigado pela participação, fica o convite para o fã de esportes, Belato, aqui. Nós vamos lá, hein, vamos levar o Alex lá. Nós vamos lá. Para apanhar um pouco. Vamos ver se funciona o Mataléu mesmo nele. Tinha umas escolas, tinha umas escolas de Kung Fu, que eu dei... Vamos tentar, vamos tentar. Eu dei frequentando umas escolas de Kung Fu, um pouco mais, uns 30 anos atrás, não deu muito certo, não. Meus pais tentaram, mas não deu certo. Bruna, obrigado, viu? Tá certo, eu que agradeço, obrigada. MMA também aqui no SportsCenter Plus.